E nesta segunda-feira recebemos o prefeito de Mairique, Antônio Alexandre Gementi, e durante a entrevista o senhor contou uma novidade para a gente aqui. Quem quiser saber as outras novidades, acompanhe o programa. Mas o senhor contou uma aqui da Guarda Municipal. O Fernando Buena, que está aqui ao lado, saiu hoje uma nomeação? Exatamente. A partir de hoje ele é comandante da nossa querida GCM, que foi formada na nossa segunda administração. Então, é o comandante com muito mérito, e o subcomandante será o Robert. É um pessoal preparado, atualizado em diversos cursos de comando, diversos cursos de especialização, então estamos primando pela qualidade, sem desdouvidos, comandantes anteriores. Não é? Apenas a gente às vezes precisa repaginar. Eu sou grato ao comandante anterior, Elias, muito leal, muito amigo, mas eu estou dando uma reciclada, trazendo o Fernando, que se surpreendeu com a nomeação. Quando eu cheguei aqui com ele, eu falei, você falou, sou o Fernando, sou subcomandante, aí cheguei aqui hoje e a gente falou, não, é o comandante. É o comandante, a partir de hoje. Parabéns, hein, Fernando. Quantos anos de guarda? Obrigado. Eu vou para 13 anos de incorporação, entrei com 20 anos. Só tenho a agradecer a tua administração e ao prefeito, né? Obrigado. Você merece, viu? Um forte abraço e feliz administração. O serviço é de risco, é perigoso, mas é de grande utilidade para a nossa população. Eles têm feito cursos de tiro, de armamento, já compramos as pistolas semiautomáticas, eles fizeram cursos de utilização. É algo, não é para dar tiro em ninguém, mas é de dissuasão, não é? Bem equipados, bem armados, e eu creio que vai ter um resultado excelente para a nossa população. Meu Fernando, foi brincadeira, 1º de abril. Tranquilo. Não é, não, o negócio é... Mas ele, tranquilo. Parabéns. Parabéns, sucesso. E são quantos... Quantos integrantes tem, né? Hoje na ativa nós temos 26, né? E o plantel, nós vamos chegar a 57. Legal, sucesso. Um dia a gente vai lá conhecer um pouco mais esse trabalho da Guarda Municipal de Marim, que agora passa a ter como comandante o Fernando Bueno. Parabéns. Obrigado, Wander. Um forte abraço. Abraço, ameriquenses.